Aqui você confere o resumo cultural. Olha, nós vamos comemorar na realidade no dia 7 de setembro deste ano, quando vai fazer 100 anos mesmo. E nessa data nós queremos fazer um grande evento, nós queremos fazer a parada de 7 de setembro com a parada festiva da Academia Mato Grossense de Letras. Mas nós já vamos assim adiantar algumas coisas, porque nós em abril, nós já vamos abrir divulgando a programação praticamente que nós estamos pretendendo. A gente quer, a cada mês, fazer um espetáculo dentro da Academia Mato Grossense de Letras. Não só relativo aos acadêmicos, à vida acadêmica, mas abrir também para a sociedade estar lá dentro. Mãe, minha comadre, eu sei que a senhora não é de parar, gente. Ela vive futricando com as coisas. E eu sei que a senhora está mexendo com outros projetos lá dentro para movimentar a Academia. Como eu quero falar, me conta com essa pandemia toda, mas ela não parou. O que está acontecendo? Primeiro, quando eu entrei na Academia, para presidir a Academia, eu senti a necessidade de reestruturar toda a parte da Academia, a parte administrativa, a parte contábil. Porque às vezes você fica só envolvido com a literatura, com a história, e esquece que tem essas partes contábeis, essas partes legais. Então nós acertamos tudo, ela ficou toda planificada. Consegui parcerias também para a reforma dos estofados. Eu fui lá, no meu amigo, eu tenho um amigo chamado Marcos, Marcos Estofado, consegui reformar tudo de presente. Imagina só. Falei, mesmo sem dinheiro, nós temos que fazer alguma coisa. Mas isso através de um projeto também da lei, é o DIR Blanc, porque eles deu aquele recurso emergencial. E nós, com o recurso emergencial, nós fizemos toda a revisão do telhado da casa, porque estava caindo com goteiras, com essa chuva toda. Imagina, você perdeu obras de mais de 300 anos, 200 anos, obras assim, raras que tem ali dentro. E estava se perdendo essas obras, obras centenárias, né? Então, há jornais muito antigos, livros muito antigos, e nós procuramos não deixar aquilo se afetar. E às vezes as pessoas não enxergam isso, comadre. Não enxergam, acham que abrir a casa é só para ter coquetel, lançamentos. Não, nós temos que cuidar da casa. Nós temos que deixar a casa bonita, a casa arejada, a casa com tudo em ordem. Se você entrar lá hoje, tudo está em ordem. Olha, quietinho, que estou dentro, já separa lá um poema para mim, que eu vou lá falar, tá? Dado o recado, fica antenado, que nós continuamos vivas, tá? Tchau!